Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área Hoje a gente vai sair no carro vlog, mano A gente vamos dar um rolê na quebrada de polo, mano Acho que muitos curtem esses rolezão que a gente dá E hoje a gente tá... É de manhã agora, cara Então eu vou trampar mais tarde Então eu aproveitei pra dar um rolê aí Pra gravar um pouquinho pra vocês aí Já vamos curtindo, rapaziada Vamos deixando um like na entrada do vídeo Vamos se inscrever no canal Ativem o sininho de notificação, rapaziada Pra você receber todos os novos vídeos Aí no seu celular, no seu computador Demorou? Bora pro rolê, mano Salve galera, já estamos aqui no carro vlog, molecote Tá naquele onezinho pela quebrada, mano Acho que muitos curtem pra caramba aí Tá falando de alguns projetinhos aí que vai vir com bola breve Não sei se vai acontecer Não sei se vai ser sonhos apenas Por enquanto Mas a gente vai chegar, se Deus quiser E rapaziada É a questão da roda Eu acho que muitos me perguntam aí A questão da roda Se eu vou colocar a roda agora A roda depois Roda mais tarde Lá pra ano que vem Sei lá Então, rapaziada Falar pra vocês É um projeto ainda que tá no papel, mano Tá ligado? Vai dar como um sonho A gente vai chegar Mas vai demorar um pouquinho, rapaziada Vai demorar um pouquinho Uma câmera que vem aqui Agora aqui foi uma câmera, mano A câmera tem uma descida Agora só aqui Sobre a roda 17 Que eu vejo muitos perguntando pra mim Ah, você vai comprar a roda 17 quando? Quando você vai lançar no carro? Então, rapaziada Por enquanto isso aí Eu vou trocar o pneu 15 do meu bolo Aí em breve a gente troca Se Deus quiser Sozinho enrola demais pra passar, mano Tô te dando uma passagem E mostrando Em breve, então, a gente acha que a gente consegue ir a 17 Mas agora mesmo eu vou colocar o pneu 15 Eu vou colocar o pneu 15 aí no poleira Eu vou gastar um dinheirinho até Então, por enquanto Eu acho que vou deixar a roda aí um pouquinho pro lado Mas se Deus abençoar E a gente conseguir esse ano ainda A gente vai correr atrás, mano Mas o filtro esportivo também O filtro esportivo e o intake Eu queria colocar o intake e o filtro esportivo Pra dar um grau mais aí no volco do carro Uns fala que aumenta até um pouco de potência, cara No carro Eu não sei se é verdade Mas eu acho que aumenta sim E eu tô querendo, cara Eu tô querendo esse intake pra mudar o volcão do carro O carro ficar um pouquinho mais Mais forte Mais do que já é, né, mano A bolinha aqui é forte pra caramba Furto pra caramba E rapaziada Deixa eu falar uma coisa pra vocês aí Muito importante aí No último vídeo que eu postei aqui foi Sobre a potência do polo, cara Falei uma coisa errada, mano Mas depois que eu fui ver Eu já tinha lançado pro ar Falei, putz, agora ferrou, cara Não vai me julgar Mas é... Aconteceu um erro, cara Mas eu acho que o carro-proco tá pesado Então dá pra vocês acompanhar o carrinho vlog da hora aí O desempenho do carro A potência do meu polo Sedan, mano 1.628, cara Ele chega a 110 cavalos Rapaziada É 110 cavalos Não é 117 117 É o polo 2020 E aí já é um polo Mais agressivo aí, velho No outro motor MSI TSI Que já é um motor muito mais atualizado E muito mais potente E eu falei no vídeo que meu carro tava com 119 cavalos Rapaziada Não Nossa, mano Deu um erro monstro, cara Um erro monstro Meu carro aí No álcool Ele chega a 110 cavalos, cara Eu acho que ele tá com 112 aí Aumentado pelo escape Ou 110 Por aí Ou 111 Por aí, mano Mas aumentou um pouco a potência sim, cara E aumentou um pouco o consumo também do carro Muitos falam Ah, não É escapamento esportivo Não aumenta consumo não É a impressão Que você acelera E escuta o barulho E você quer ficar acelerando toda hora Não é, rapaziada A pressão é outra, cara A pressão é outra O meu escape só tá com um abafador no meio O resto tá direto, cara Direto mesmo E o barulho é muito alto O barulho é agressivo O carro parado assim, ó Na marcha lenta Lá atrás ele fica Mano, é da hora demais E a gente tá pensando aí Mais pra frente aí também Colocar uma cita de reboque mesmo aí no polo A gente tinha feito uma cita de reboque aí Um tempo atrás aí Mas não ficou muito bom não, cara Eu decidi tirar E eu vou comprar o cito de reboque também Pra colocar lá na frente Também a saia Saia do para-choque, cara Que é uma saia de borracha Sabe? Que evita Evita do carro pegar na parte de baixo Eu vou colocar também uma parte de borracha Que vai ficar Tipo um tanto assim na frente Um tanto assim, ó Nem aqueles carros de drift, sabe? Vai ficar muito pesado Projetivo Projetivo Não vejo a hora de fazer Não vejo a hora de tá comprando essas coisas aí Pra fazer no polo O meu polo aí é diferentão, cara No Brasil, cara Eu nunca cheguei a ver um polo desse jeito assim É... Com a saia da 15 Mas todo modificado Tanto pelo lado de dentro Como pelo lado de fora Totalmente mudado Totalmente mudado, cara Ele tá no... Mano, não tá aparecendo muito o polo, cara De verdade, rapaziada O polinho original Tá muito diferente o meu polo E muitos aí Eu vejo nos comentários falando Ah, cara Eu vou pegar um projeto seu Do polo pra fazer no meu, cara Vou pegar, mano Vou fazer aí Mas... Essas ideias aí que eu tive aí Eu sempre gostei de modificar carros Sempre gostei de mudar os carros, cara Todos os carros que eu tive, assim Não vou falar todos os carros, não Goiage, né, cara Goiage vocês viam Que todo dia eu tava mudando alguma coisa no carro Era muito conteúdo top no canal Vocês viram aí que... Que mudou bastante, né? E é o que eu gosto, mano Eu gosto de mudar os carros Eu gosto de pegar o carro Deixar do meu jeito Do jeito que eu sonhei Do jeito que eu deixava os carros No Need for Speed Eu gosto de trazer pra vida real E eu já vi... Eu já fiz vários temas aí No canal aí Sobre... O meu polo sedã O meu carro do Need for Speed Vida real, mano E já fiz vários vídeos aí Tá visualizado pra caramba aí Graças a Deus Os vídeos tá pegando bastante visu Rapaziada, compartilha os vídeos Rapaziada, compartilha Esse ano ainda eu quero bater 12 mil inscritos Eu acho que até o mês que vem Eu acho que eu bato os 12 mil inscritos Se Deus quiser, cara Tô alando pra isso, mano Postando vídeo aí direto Já, já A gente tá indo trampar No mercado Pra quem não saber Pra quem não saber o trabalho já faz... O quê? Já faz 3 anos e pouco no mercado Logo logo a gente tá saindo de férias de novo Vai ser vídeo um atrás do outro Vou tentar postar 2 vídeos por dia Nas minhas férias Vamos ver como que vai portar o canal Vai vir muito carro vlog Eu acho que vai ser muito mais carro vlog do que vlog Então, mano Se você não é inscrito Se você não conhece Se estiver passando agora Já fortalece aí nós no canal aí Isso aí ajuda demais, cara Nossa trajetória no YouTube Nossa trajetória aí Correndo atrás Patrocínio, cara Eu acho que, mano Muitos me perguntam Gata, que eu tenho patrocínio, cara Rapaziada Eu corro atrás dos patrocínios, cara Mas os caras Os caras não me ajudam muito não, cara A gente tá correndo atrás dos caras ali Então os caras não dão muita atenção pra gente Fala que não tá fechando parceria agora Não sei o quê Cara, o que que custa, mano O cara mandar um produtinho Que por, cara De 20, 30 real, mano Eu fazer o bagulho lá Pra ele estar no canal, cara Pra tá fortalecendo a gente também Porque pra quem não sabe aí Eu defendo muito de produtos de carro, cara Produtos de carro, peças de carro As modificações que tem As que eu tô comprando pra colocar Cara, gasta muito dinheiro, mano Tô fazendo os vídeos Tô comprando a marca dos fornecedores Mas eu acho que também uma ajudinha Eu acho que virava também, cara Ajudava pra caramba aí Mas a gente vai continuando aí Gravando, né, cara Se Deus quiser aí um dia A gente consegue um patrocínio aí Tamo ralando pra isso É isso aí, mano Vamos que vamos Espero que vocês tenham curtido os vídeos aí Vou lesar o monstro de bola Pela quebra E rapaziada Se vocês quiserem ver Algum Algum assunto, cara No carro Vocês deixam nos comentários Que eu tô pegando os assuntos Do carro Eu tô pegando os assuntos aí Do canal Dos comentários Vejo vários comentários aí Tá me dando muitas ideias, cara Os comentários de vocês E eu tô trazendo o vídeo Baseado no comentário de vocês Então Então fortalece, rapaziada Nos comentários Compartilha o máximo Que vocês puderem aí Algumas coisas aí Que eu falei de errado No canal aí Sobre performance Eu errei no último vídeo Que eu falei que tinha 117 cavalos Eu inverti o Polo 2020 Com o Polo 2008 Meu Polo tá saindo na base De 110 cavalos aí Morou? Mas eu quero aumentar isso aí, cara Eu quero aumentar E vai vir o vídeo Em breve vai ter novidade aí Que eu tô pensando Se vai dar certo Alugar carros aí Pra gravar Se Deus quiser Então é isso aí, rapaziada Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Compartilha o máximo Isso aí fortalece demais, mano Demais a nossa caminhada Aí no YouTube Espero que vocês estejam curtindo Todos os vídeos Que estão entrando no canal, mano Isso aí fortalece demais O comentário A ajuda de vocês É isso aí, velho Já já a gente tá indo Trampar também Vou ter que fazer Comprar uns Dois pneus da frente Fazer balanceamento Alinhamento Mas Se a gente chegar lá, cara Se a gente chegar lá O bolo tá precisando O bolo tá tremendo demais Tá tremendo demais De verdade, rapaziada Então eu tenho que trocar Não vai ter jeito Do leque Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Tamo junto E é nóis, velho Obrigado por tudo E é nóis, velho